Opa, estamos de volta hoje falando de futebol do Taubaté com o gerente de futebol Gilcim, o ídolo do Burrão. E daqui a pouquinho a gente continua nosso assunto aqui com ele. Porque, ó, galera, eu te avisei, hein? Eu não falei que o Limpa Estoque Marabras começou muito bem. As pessoas estão gostando, as lojas estão cheias, mas não é à toa, né, gente? A Marabras faz uma verdadeira operação de guerra à concorrência. Negocia até onde não der mais com seus fornecedores para que o preço chegue o mais baixo possível para você. E depois, ainda parcela tudo em 10 vezes sem juros no cartão. São mais de 130 lojas a todo vapor com os vendedores que sabem o que você precisa e sabem. E vão fazer de tudo para que você realize os seus sonhos. Vamos lá, galera! Não é toda hora aí que tem Limpa Estoque Marabras. É nesse começo de ano. Tem que aproveitar. Vamos renovar a casa toda porque está barato demais. Limpa Estoque Marabras, preço menor, nem adianta procurar. Ninguém faz. Vamos então falar um pouquinho de judô antes de continuar aqui com o Gilcim, porque os atletas da Seleção Brasileira estão em Pindamonhangaba para um período de treinamentos com os melhores judocas da Rússia e do Azerbaijão, visando a disputa dos Jogos do Rio de Janeiro. Veja aí. Brasileiros, russos, colombianos, azerbaijanos e por aí vai. Judocas de várias nacionalidades vão dividir o mesmo tatame até o dia 16 de janeiro. O centro de treinamento foi montado em um hotel de Pindamonhangaba. Aqui os atletas vão trocar experiências e, claro, conhecer os possíveis adversários nos Jogos Olímpicos. Rafael Silva, bronze em Londres na categoria mais de 100 quilos, já entrou no clima. Para mim é um ano bem importante. Já começar com os atletas de fora lutando, sentindo esses atletas é importante. Estou indo para Cuba no dia 20, então, vindo de lesão, tudo, é bem importante estar treinando com esses atletas de fora. Os atletas do Azerbaijão, fortes concorrentes para o pódio, também estão na expectativa das Olimpíadas. Em entrevista à Band, o meio pesado Elkan Mamadov, campeão mundial no Rio 2013, disse que já se sente bem confortável em terras brasileiras. O líder do ranking mundial na categoria mais de 100 quilos, Elmar Gazmovi, reconhece que os brasileiros possuem uma excelente técnica no judô e afirma que vai dar tudo de si para conseguir o ouro. Ele pode lutar contra Rafael Silva. Apesar do alto nível técnico, nenhum atleta tem a vaga garantida nos Jogos Olímpicos. A Confederação Brasileira de Judô vai anunciar os 14 convocados somente no dia 1º de junho. E o trabalho deve ser duro até lá. Serão 15 competições e todas elas vão contar pontos para o ranking mundial. Esse ano é muito importante para a gente, então é o foco desde o primeiro dia. Mas é legal ficar com a seleção reunida, a gente viaja sempre com eles, então para criar aquele clima, aquela união. Treinando muito, me sentindo bem durante os treinos, fazendo toda a preparação em geral, técnica, tática, psicológica, física. E eu estar me sentindo bem. Ao todo, 22 homens e 14 mulheres serão convocadas em cada uma das sete categorias do judô. Como as Olimpíadas vão ser no Rio de Janeiro, os brasileiros e as brasileiras já têm uma vaga garantida, independente da posição no ranking mundial. Isso aqui é um chute inicial da nossa preparação, que vai ser longa, são sete meses bastante intensos. E começamos agora com treinamento de bastante volume e a gente vem conversando isso com elas, a importância delas cumprirem a carga de treinamento proposto. É, apenas algumas dessas meninas vão para as Olimpíadas. Nesse treinamento tem duas russas, que são na minha categoria, e uma delas com certeza vai para a Olimpíada e eu posso acabar enfrentando. Mas a gente está bastante acostumado com isso, a gente faz muitos treinamentos fora do Brasil e aqui dentro também, que são internacionais. É claro que tem aquele estudo, né, aquela coisa, pô, eu não vou abrir todo o meu jogo para ver o que ela faz, né, vamos esperar para ver o que ela faz, ou vou tentar um golpe diferente para ver o que... Então é bastante estudo nessa parte. O Grand Prix de Havana em Cuba vai ser o próximo desafio para muitos. É importante já ganhar pontos nesse começo e definir a vaga para ficar mais tranquilo e trabalhar as próximas competições como preparação já para os Jogos Olímpicos. Treinadora, algum palpite de quantas medalhas o Brasil vai levar? O que eu gostaria era um de sete, obviamente, né, mas fala para você que a Olimpíada é uma competição bastante complexa. Entre você estar no pódio e ficar fora dele é um tropeço. Boa sorte, então, aos judocas do nosso país treinando em Pindamonhangaba. E essa Rosicléia aí é uma guerreira, porque ela trabalha espetacular, fantástico. O Carmo, hoje tem basquete no ginásio Lineu de Moura, o São José pega o Vitória da Bahia. Os dois times, basicamente, com a mesma campanha, Andressa, o Vitória tem um jogo a mais. Fechou o primeiro turno, cinco vitórias e nove derrotas. O São José, como não jogou com o Brasília, aquele jogo adiado, tem cinco vitórias e oito derrotas. O São José hoje, além de ser importante o jogo, é aquele jogo perigoso. O Vitória vem mais tranquilo, né, como um franco atirador. O São José precisa da vitória hoje, de qualquer maneira, é ganhar e ganhar o jogo hoje para se recuperar dentro do campeonato e buscar aí um novo momento, que fechou um primeiro turno muito ruim. Os ingressos já estão à venda, aliás, a partir das três da tarde até oito e quarenta e cinco da noite. Vinte reais a inteira e dez reais a meia entrada com apresentação de documento. Boa sorte ao São José Basquete hoje, que pode ter Jamal em quadra, talvez, no jogo. Jussim, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Boa sorte nessa disputa da segunda, da Série A2 do Campeonato Paulista e que você retorne aqui para a gente mais uma vez com o título aí e também com o acesso certinho e garantido. Eu que agradeço. E só lembrar que amanhã nós faremos um jogo treino contra o São Carlos em Vagem, perto de Bragança. Então, começar a nossa preparação. Amanhã é o primeiro jogo treino da gente. É, boa sorte. Tomara que faça muitos gols, dê para testar todo mundo, né? Antônio Carmo, amanhã a gente volta então. Tchau para você. Fala muita coisa. Um abraço, gente. Tchau, tchau.